É o 2137, o que é o seu telefone? Vamos lá, vamos lá, vamos ligar lá. Vamos falar com eles. 2137... 2000. Falar com o Leonardo e com o Bruno. Leonardo, vamos lá. É a central, é a central mesmo. Alô, é do BMG? Faça favor, Leonardo ou Bruno? Não entendi. Quem que pode nos atender? Hã? Vamos aguardar aqui que o pessoal está vendo o que está acontecendo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que aqui na publicidade de vocês, diz que a pessoa que empresta R$ 3.000 vai pagar parcelas de R$ 93,15. Está sendo cobrado dela R$ 96,72. Esse conflito que ela pegou já faz tempo, já entendeu? Isso agora, você falou que ela pegou faz tempo aqui em cima da tua mesa, está igual. Isso é propaganda enganosa, isso aí dá cadeia. Você promete uma coisa aqui e depois vende outra? Não pode. Alô? Alô? O sinal está bom. Alô? O pessoal está do outro lado da rua lá, me cumprimentando. Você quer ligar no celular do Bruno? Tem o celular do Bruno, hein? O Bruno é o teu supervisor? Eu converso somente com ele, é diferente a isso, essas coisas. Tá bom. Com ele ou com o Leonardo. Tá bom. Está completando, só tem dele. O pessoal. Esse daí é o de quem? É do Leonardo. É Leonardo? Sim. Então, estou aqui com o Márcio na Ponte Rasa, na loja da BMG, com uma consumidora, a Silvana, que reclama que fez o empréstimo aqui e que o dinheiro foi sacado da conta dela antes mesmo que ela sacasse. E que ela veio aqui, contou o que estava acontecendo, a Roberta, que trabalha aqui, disse para ela que ela devia fazer um boletim de ocorrência, trazer cópia do boletim de ocorrência, levar ao BMG, que o BMG não descontaria da pensão dela, mas eles estão descontando o valor que ela não recebeu. Na verdade, é o seguinte, o que acontece? Essa operação, ela pediu para o seu saque, é uma operação que os pontos fazem para você sacar um recurso quando você não tem conta em banco. O que acontece nesse procedimento? Quando o pessoal, nesse caso dela, foi uma fraude, ela tomou o procedimento de fazer boletim de ocorrência e tal, e aí foi encaminhado para as setoras de auditoria do banco para que o banco analisasse, mas não há um cancelamento de desconto do benefício, até porque não dá para fazer isso enquanto está em auditoria. O que o banco faz é que, se descontou alguma parcela dela, pede para o Márcio informar que o ganhado em contato com o banco e pede para o banco proceder o ressarcimento da parcela descontada. Ele não consegue deixar suspenso o desconto no benefício, entendeu? Ele está ouvindo você também, o Márcio. Vamos ver se a gente resolve isso, devolve a parcela dela. Em quanto tempo o BMG vai resolver o problema e solucionar, de fato, definitivamente isso? Só qual é o nome da pessoa? Porque aí eu preciso saber o nome da pessoa, porque em alguns outros casos que houveram também com o banco real, qual é o nome dela? Silvana Hilário Rosa Vieira. Silvana Hilário Rosa Vieira. Copiou? Ok. Eu só não estou no meu computador agora, porque eu estou na rua. Na sequência que eu dei isso, eu retorno para o Márcio. Tá ok. Outra coisa que eu quero colocar é o seguinte. Os panfletos aqui da agência dizem que o empréstimo de R$ 3.000 vai ter como saque e desconto R$ 93,15. E no contrato dela consta R$ 96,72 de desconto. Fora isso, riscaram com caneta preta para a pessoa não saber o valor total do empréstimo. Outra coisa, ela não tem cópia do contrato, ela não recebeu cópia do contrato. É, o que eu posso garantir é o seguinte. A questão da verificação, o que pede para a verificação na fraude, também consegui utilizar esse feedback no ano. Com relação ao acerto de parcial, realmente eu não tenho como expressar as traves, porque eu não sei. O que está dentro do meu limite, quantos 30 prestadores de serviço do banco PMV, está sendo feito aquilo que não é determinado. Não tenho que jogar o meu rejeitamento. Tá ok. Eu vou aguardar uma semana a solução do BMG, depois eu volto com esse assunto. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Bom, Márcio, eu vou aguardar uma semana a solução do problema. A gente volta, tá ok? Tá. Por enquanto está bom assim? Tudo bem. Por enquanto, né? Está bom assim para a empresa? Está bom. Estando bom provisoriamente para ambas as partes, até que se solucione o problema e até que ela tenha o dinheiro na conta dela, como foi combinado. Celso Russomano, para o Notícias de Mais.